A Lepona do Brasil está presente no maior evento de construção civil da América Latina. A FECOM é uma ótima oportunidade para fortalecermos o posicionamento da marca no Brasil, além de estarmos mais próximos dos nossos representantes e clientes. Somos referência em qualidade e estrutura e queremos levar isso aos nossos visitantes, para que sintam uma extensão da empresa e da nossa energia. Para todas as regiões do Brasil, a FECOM é a maior feira da construção civil. Vários clientes do Nordeste e fornecedores estão presentes aqui nesta feira. Além de estreitar o relacionamento com nossos clientes, a FECOM está sendo uma ótima oportunidade de encajar a nossa equipe ainda mais. Nós percebemos que houve um grande empenho por parte de nossos representantes convidando os clientes a virem ao nosso estande, e isso é muito gratificante para nós. Nós somos o número um de fabricantes da China. Não só o maior, nós somos o melhor. Desde oito anos atrás, nós trabalhamos com o Cloud Genie, e fazemos a Nibuno brand que é mais importante no mundo. Nibuno, nós queremos um grande futuro, um grande futuro. Então, um ano atrás, nós separamos com alguns parceiros, então nós trabalhamos com o Cloud Genie, o nome é AX company. Então, nós vamos introduzir mais produtos, não só o doméstico, mas também o comercial. Nós acredito que nós estamos trabalhando juntos, para que as pessoas possam melhor serviços, melhor produtos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto